Música 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 Ele fala, amigo, saca, mas sou eu. Eu não sei onde é que está, rapaz. E agora? Como é que eu vou achar o tanque se o senhor não quer me levar lá? Será que ele não quer te ensinar como é que tirar a água do poço? É, como é que tirar a água do poço também? Agora não. Agora não. Música Olha que risada bonita. O tanque vai servir para que, o tanque? É, deixa eu ver aqui também. Música 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 Vamos lá ver o tanque? Música 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 Isabel, diga para o povo por que você está tão feliz hoje. Só porque alguém está deixando aqui parte do tecido, a roupa dos filhos. Isabel, a portilha daí, ajuda esse povo, porque na volta... Olha, gente, é que é na ideia de um circo. Ela já fica aqui dentro do tanque. Essa é a minha intenção, viu? É para eu ver, né? É de deixar essa água já aqui para dentro. Olha. Pois é, muito parecido, né? Olha lá, em circo, mandar aqui um abraço para o circo Família Joia Rara. Joia Rara, exatamente. Estou fazendo aqui a lona, que está muito parecido. Essa é a nossa intenção. Se esse cano estiver muito alto... Esse aqui, pessoal, é o Chico Museu. Está aprovado. Agora o senhor está no canal Samuel Xavier. Ah, Samuel Xavier, muito obrigado. Diretamente lá de altinho. Pessoal, esse aqui é o Chico Museu, que resgatou o nosso amigo Patonho. Nós resgatamos. Uma história de superação, que lá no canal dele vai estar tudo sobre os detalhes, toda a história completa. A luta para... Avise, avise, gente. É tudo ao vivo. O senhor, o senhor, eu arrancava minha peruca, mas tudo bem. E a luta, Chico, para tirar ele daquela casa para colocar nessa? Foi uma luta, não foi? Nossa, uma luta quase que um ano de tentar convencer ele para vir para a casa dele e ele não queria aceitar, porque ele achava que a casa dele era segura e ele não tinha essa casa... E era totalmente o contrário. Exatamente. Inclusive, no dia que ele resolveu vir para essa casa, a casa de lá caiu. Exatamente. Tudo no seu tempo, né? E aqui está. E graças a Deus, graças a ajuda do Chico Museu estar aqui Patonho com saúde, alegre e até... Brincalhão, né? Brincalhão também. Fazendo com que os outros... Isso, fazendo com que, sendo exemplo para outras pessoas, para a transformação de vida. Com certeza. Inclusive, até documentação de Patonho você conseguiu. Sim, nós conseguimos. E muito em breve vai estar aposentado, né? Já vai estar aposentado. É, com certeza. Graças a Deus. Depois de 40 anos vivendo isolado e a ajuda do canal TV Cultural Chico Museu, Cheguinha Pescador, tanto outros amigos, foi possível dar essa qualidade de vida para ele. E hoje está aqui, acompanhando aqui o... O processo... Esse momento aqui, olha só. Isso aí. Que maravilha. E da família, só o senhor que acompanha ele, como é? Tem apoio de outros familiares? Sim, tem apoio da Isabel, que nos ajuda a cuidar, né? Qual é o grande parânteses dela com ele? É só o esposo dela que é sobrinho dele. O esposo dela é sobrinho dele? É. Exatamente. E ajuda o nosso povo, né? Foi obrigado pela atenção. De nada. Um abraço aqui para o canal Samuel Xavier. Isso, né? Aqui no YouTube, com certeza. Muito em breve, um grande canal. Se inscreva aí, se inscreva aí, porque é gente do bem. Gente fazendo o bem. Tem que se juntar com gente também que faz o bem. E aqui estamos todo mundo junto. Nesse dia importante e histórico aqui com... Senhora, peguei o seu. Vou levar a mão e peguei. Foi isso aí. Vamos mostrar aqui mais um detalhe aqui. Obrigado pela atenção. Não vi nada. Não está preso demais aí? Tá. Mas pessoal, vai ter que cortar. Aconte. Agora eu já sei quanto deve cortar. Solta um pouquinho só para rir o tanto. Vai cortar, vou botar a bateria. Solta. Pronto, meus amigos. O cano ficou um pouco alto. Estão diminuindo ali para ficar na medida certa. Enquanto aqui chega em a Pesca 2, já vê a aventura, faz aquela faxina. Porque aí, se chover hoje, já começa a juntar água aqui para... Para a casa do bem, como vai? Acorda aqui, olha. Já vou, eu vou. Já vai. Tem que segurar, é? É aqui no parafuso? É no parafuso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Está aprimado o cano? Está bem no centro, o cano? Está bem no centro não. Pode mais para cá. É, bem no centro. Está ali? Bem, não foi muito. Aí, pronto. Vamos lá aqui. Cadê a outra corda? Está aqui? Está aqui. Oi. Está esticado, tá? Então agora vamos para... Quem quer tomar um banho de sol, não? É aqui, né? Vamos para cá agora. Não vai. Já vinha para o marucano aí? É. Tá. Tá? Então vou, que eu estico só do lado. Não vai para cá. Não vai para cá. Não vai para cá. Prepare seus corações, porque dentro de um minuto... Agora, Sosa, vem cá, Sosa. Agora vai estudar. Agora vai estudar. Agora vai estudar. Agora vai estudar, vai. O empreendedor está custando o preço de banana. 9, 10, 10 e só pague minha dúzia, porque já senhoras e senhores, vamos já começar o espetáculo. Vamos lá, vamos vestir o bicho aqui. Vestir, vestir. Vestir, vestir. Vestir, vestir. Aqui, já vai ter que proceder. Vai ter que colocar um corda assim, um abração assim. É, exatamente. Já já ele vai... Esse buraco é justamente para passar mesmo. Uma branca, para ficar para dentro. Para dentro de quê? Essa parte branca aqui, vem para cá. Olha aqui, para desatar. Como assim? Como assim? Porque aqui, aí a gente vai fazer um colo nela assim, para a água vir, cair no buraco, para desatar não. Saiu antes do... Não, tem que aguentar quente demais. Antes da piscina. Fechou. Pronto, agora que passando aqui a corda, que é para segurar. Meu, tá de solo. Tá bem, ó. Mas, meu Deus, porra, o santo está bem. É que o santo está passando também, o dedo. Ele acorda aí, tá com sede. Tá com sede. A água. O perdi, isso é nada, né? Pois é, gente. É muito bom a criação de tilata. Então, valeu, gente. Até os próximos vídeos. Daqui a pouco eu estou no Ceará, pessoal. Eu e o Rodrigo. Ah, e Ceará? Guarda, Ceará! Já estou com sede. Tchau, 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 tchau.